Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa essa edição com o índice de inflação divulgado hoje. De acordo com o IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, variou 0,09% no mês. O resultado ficou bem abaixo do resultado de fevereiro, de 0,32%. No acumulado do ano, o IPCA, que é considerado a inflação oficial, chegou a 0,7%. Olhando para os meses de março, esse acumulado no ano e a variação mensal de 0,09%, elas correspondem ao menor patamar desde a implantação do plano real. Nessa variação de 0,09% de março, nós tivemos alguns componentes, alguns grupos do índice de preços que vieram com deflação, que foi o caso do grupo dos transportes e da comunicação. Na comunicação, nós tivemos queda, uma redução nas tarifas das ligações de fixo para móvel e no grupo dos transportes, nós tivemos as passagens aéreas que vieram com a menor contribuição negativa no índice, com uma queda de um pouco mais de 15%. E após a divulgação do índice de inflação, o presidente Michel Temer disse pelo Twitter que a política econômica de seu governo devolveu ao brasileiro o poder de compra. Ele destacou que o índice foi o menor para um mês de março desde a implantação do plano real em 1994. Para o presidente, quanto menor a inflação, mais as empresas podem investir e gerar empregos. E tem novidades para os consumidores que estão devendo o cheque especial. Os bancos aprovaram novas regras. A partir de julho, as instituições financeiras terão sempre disponíveis para o consumidor uma alternativa mais barata para o parcelamento do saldo devedor. Os bancos se comprometem a mandar um alerta toda vez que o correntista entrar no cheque especial. Caso use mais de 15% do limite durante 30 dias seguidos, o cliente vai receber uma proposta do banco para mudar para uma linha de crédito mais barata. No extrato, o limite do cheque especial vai ser mostrado sempre à parte, separado do saldo da conta corrente. A opção pela linha de menor custo poderá ser feita a qualquer momento. Os bancos vão promover também ações de orientação financeira relacionadas ao cheque especial, especialmente no que diz respeito à sua utilização em situações emergenciais e de forma temporária. O programa Avançar foi criado pelo governo para concluir e entregar mais de 7 mil obras que estavam paradas em todo o país até o final deste ano. Um dos empreendimentos retomados é o residencial Canto da Serra, em Imperatriz, no Maranhão. Nessa terça-feira, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal anunciaram a liberação de recursos para finalizar 2.920 moradias nesse conjunto habitacional. O Ministério das Cidades liberou mais de 73 milhões de reais do Fundo de Arrendamento Residencial, que vão se somar a quase 171 milhões de reais que já foram investidos no empreendimento. Essa retomada de obras na cidade de Imperatriz, no Maranhão, é muito simbólica. Primeiro porque prestigiamos, acima de tudo, aquelas pessoas que não têm a sua casa própria, que tanto esperam por ter o seu teto. E também porque fomos duramente criticados em uma obra que iniciou-se sem planejamento, sem os corretos projetos e que não só problemas na obra, mas problemas também outros que agora nós estamos corrigindo, acredito eu que definitivamente. As obras do Residencial Canto da Serra iniciaram em 2014, já se passaram mais de três anos e até agora as quase 12 mil pessoas que seriam beneficiadas ainda não receberam as chaves dos imóveis. Ao todo, são sete condomínios da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, destinada a famílias com renda mensal de até 1.800 reais. O Maranhão, infelizmente, tem uma carência muito grande no que diz respeito à habitação. E a gente tem em Imperatriz também uma fatia considerável dessas pessoas que não têm habitação. Então, assim, é de muita importância e mais do que na hora a gente dá essa resposta para o povo do Maranhão, para o povo de Imperatriz. Essas famílias que já estão escolhidas passam ali na frente todo dia, querendo estar em sua casa própria e não viu essa perspectiva. Com essa retomada da obra, essas famílias passam a ter um novo momento, essa felicidade que é proporcionada exatamente por essa maneira responsável de retomar essas obras e entregar essas obras para o povo de Imperatriz, em especial aí para o estado do Maranhão. A conclusão do Residencial Imperatriz foi incluída no programa Avançar, que está retomando mais de sete mil obras que estavam paralisadas em todo o país. Avançar, havia-se quase 75 mil unidades habitacionais paralisadas. Nós estamos em aproximadamente 50 mil já retomadas, no caminho para que consigamos este ano retomar todas as moradias que estejam paralisadas para concluir. Agora há pouco, o presidente Michel Temer deu posse a dez ministros, entre eles o da Fazenda, Eduardo Gárdia, do Planejamento, Esteves Conago, e da Educação, Rocieli Soares da Silva. O presidente Temer agradeceu a contribuição de todos os antigos ministros nos dois anos de governo. O nosso objetivo é construir um novo Brasil, especialmente não interromper aquilo que foi feito até agora. Por isso que, com o auxílio do Congresso Nacional, na convicção de que o Congresso não é um apêndice do Executivo, mas, ao contrário, é um parceiro do Poder Executivo, nós governamos juntos. E isso é que deu resultado. Portanto, vamos completar a obra que começamos. O governo tem rumo, nosso país tem rumo. Nós, o novo Brasil, voltou e veio para ficar. Muito obrigado, senhores. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.